Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, temos aí muitos e muitos jogos em promoção, exatamente, uma das melhores promoções dos últimos tempos. E eu vou trazer aqui um resumo do que eu acho que tá valendo a pena você comprar agora. Então vamos ter alguns AAAs aí com preço muito bom, e outros AAAs com o melhor preço histórico, custando pechinchas realmente, menos de 10 reais. Então meus amigos, caso tu queira saber a respeito disso tudo, quais são os jogos que estão valendo a pena, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Então meus amigos, vamos começar aí com um jogaço, na minha opinião, um dos melhores jogos de todos os tempos, que está com um preço incrível, exatamente. The Last of Us Part 2 está custando 47 reais e 88 centavos. Ele tá aí com exatamente 76% de desconto para assinantes da Plus. Essa promoção vai até o dia 2 de março, então se você não teve a oportunidade ainda de jogar o The Last of Us Part 2, eu recomendo que você agarre-a e jogue, porque esse é com certeza um dos grandes jogos de todos os tempos. Até vale lembrar que até pouco tempo atrás, até mais ou menos uns 3 meses atrás, ele era o jogo mais premiado de All Times. Então é realmente um jogo muito bom. Tu vai ter história de Ellie, Joel e Abe. Eu sei que em questão de história, grande parte da comunidade de The Last of Us prefere o primeiro jogo, mas sou bem sincero, tecnicamente esse jogo é quase que perfeito. Então tá aí, The Last of Us Part 2, um dos grandes jogos aí do universo da Playstation, custando apenas 47 reais e 88 centavos. Temos aí também o maravilhoso Ghost of Tsushima, versão do diretor exatamente, custando apenas 95 reais e 96 centavos. Tá aí com cerca de 68% de desconto. Vale lembrar que essa versão do diretor vai trazer o jogo base, a expansão, a DLC da Ilha Iki, modo cooperativo Legends Online, mini livro de arte digital, comentários do diretor, um ponto de técnica, amuleto de graças de Hashman e conjunto de visuais heróis de Tsushima. Caras, eu amo Ghost of Tsushima. Eu acho realmente um dos melhores jogos de todos os tempos, um dos jogos mais lindos, maravilhosos. A história de Jin Sakai é realmente maravilhosa. Eu achei bem engraçado, né? Recentemente eu tive um probleminha aqui na minha casa, em relação à água, né? Teve um vazamento na água aqui de casa e eu tive que ir na Sanepar. E aí o atendente que conversou comigo e me ajudou a resolver esse problema do vazamento, porque ele era pra fora de casa, começou a conversar comigo sobre o meu trabalho, né? YouTube. E aí ele falando sobre Ghost of Tsushima, tanto que ele tinha amado, tanto que ele tinha jogado, que era o último jogo que ele tinha jogado no PS4 com muita força. E é isso. Esse jogo é pra sempre. Fica na sua memória pra sempre. Tem uma história maravilhosa e tem, com certeza, um dos grandes personagens dos próximos anos da PlayStation, Jin Sakai. Temos também o WRC 5 eSports Edition, essa é a versão que tem o multiplayer cavalo, né? Tá custando apenas R$ 9,90. Por que eu falo que ele é mais cavalo que a versão básica? Além do acesso ao jogo base, ele tem alguns bônus, né? Campeonato eSports WRC, três novas etapas especiais e pinturas WRC Concept Car exclusivas. Então ele traz bastante conteúdo extra. Recomendo pra todo mundo aí que gosta de jogos de corrida off-road. O que é um jogo de corrida off-road? Um jogo ali, ali, a la, ali, Dakar, saca? Um jogo daquele estilo assim, onde você não vai ter somente corridinhas planas, mas também, é claro, aquelas corridas ali nas pistas mais sinuosas. Temos aí também o maravilhoso, mas não menos importante, Seven Days to Die. Exatamente. Jogo aí que geralmente custa R$ 180,00. Tá custando apenas R$ 28,72. Esse jogo, ele é bem legal, né? Onde você vai ter, então, um jogo clássico, pós-apocalíptico brutal, invadido por zumbis. E você tem que sobreviver nesse mundo maluco, né? O mais interessante é que esse jogo custa quase R$ 180,00, e tu pode comprar ele agora por apenas R$ 28,72. É um jogaço mesmo, recomendo a todo mundo aí que dê uma atenção pra ele, porque eu acho que vocês não vão se arrepender. Terra-média, Sombras da Guerra, edição definitiva, edição que vem com todas as DLCs, tá custando também bem baratinho, custando apenas R$ 52,38. Essa versão custa quase R$ 262,00, e é um jogo do universo de Senhor dos Anéis. Só pra vocês terem ideia, o que vai trazer de extra nessa edição? A expansão da história, Desolação de Mordor, expansão da história, A Lâmina de Galadriel, expansão Nemesis, Tribo da Matança, expansão Nemesis, Tribo Marginal. Então vem com quatro DLCs aí gigantescas pra vocês, e o jogo já é bastante grande. O canal começou praticamente com Sombras da Guerra, né, meus amigos? Então, inegavelmente, eu vou falar quando esse jogo estiver em promoção. Temos aí também o incrível Metal Slug Anthology, exatamente, custando apenas R$ 25,04. E isso daqui é legal, né, porque ele não vai trazer somente o Metal Slug, né, ele vai trazer aí vários e vários capítulos da saga Metal Slug. Então eu recomendo muito um jogo ali do estilo side-scrolling, né, aquele clássico jogo onde você anda pra frente, sai tacando fogo, atirando, bombardeando tudo. Eu amo a série Metal Slug, é com certeza talvez um dos melhores jogos do estilo de todos os tempos. Muita gente hoje em dia não joga mais Metal Slug, o que eu acho que é um erro, porque são jogos muito queridos. Ah, mas é datado, cara, de eu compro videogame pra jogar jogos mais tops. Cara, esse é o erro de todo mundo, viu? Vale a pena você jogar aí o Metal Slug, porque é um jogaço, sim, senhor. Temos um também muito bom, Monster Energy Supercross, The Official Video Game, que tá custando apenas R$ 9,94. Exatamente um jogo ao contrário dos outros, onde você pilota carros, você vai pilotar motocas iradas, iradas, com os maiores pilotos, com as maiores pistas, com as corridas mais insanas de todos os tempos. Eu gosto demais de jogos assim, desse estilo, acho eles bem interessantes. Eu joguei muito no computador, esses joguinhos de motoca, eles eram levinhos, rodavam em qualquer PCzinho, então eu jogava bastante, e sempre me diverti muito. E por esse preço aí, talvez vocês se divirtam também. Temos aí o WRC FIA, World Rally Championship, né, esse daí é o 7, ele é uma versão um pouquinho mais nova do que aquele outro, porém, ele tem menos DLCs, né, então vocês tem que escolher aí quais vocês preferem, né, aquela lá é uma versão mais parruda do jogo. Mas esse daqui é mais moderno, ele tem o que, uns 4, 5 anos foi lançado, é um jogo bom também, recomendo a todo mundo aí que dê uma olhadinha, porque eu acho que vocês não vão se arrepender, se vocês gostam de jogos de corrida, e se vocês gostam de jogos de rali ainda mais. Skyward, exatamente, tá custando apenas R$ 7,99, sim senhor, onde você vai ter um clássico jogo de estratégia, né, então você vai ter que conquistar todos os mundos exclusivos de Skyward, numa campanha centrada em uma história muito bem contada. O jogo, ele é premiadíssimo, né, premiadíssimo, e vale lembrar que você pode jogar ele com controle, porque originalmente ele foi lançado, né, para, para o VR, porém, posteriormente, ele pode ser jogado somente com controles. Então, um jogão aí, bem interessante, bem bacana, R$ 7,99. O que que tu compra hoje em dia com R$ 7,99, né? E se tu não compra nada com R$ 7,99, imagina comprar então com R$ 7,44. Temos aí o MXGP2, The Official Motocross Video Game, exatamente. Mais um jogo aí de motoca insano, onde você vai pilotar os melhores e mais insanos pilotos, e as mais brutas motocas de cross country, né? Aquelas motocas pesadaças ali, onde você vai mesmo fazer um rali de motoca. Eu adoro, né? Eu adoro esse jogo de motos de trilha, vamos dizer assim, simplificando. E esse jogo aí tá muito barato, né, gente? De R$ 7,75 tá custando R$ 7,45. R$ 7,44, perdão. Então, eu acho um preço muito bom para um jogo excelente. Por último, mas não menos importante, temos aí o Red Dead Redemption 2, edição definitiva. Vai ser a versão mais completa do Red Dead Redemption 2, com o seu melhor preço histórico. De R$ 350,00, tá custando apenas R$ 104,96. E R$ 69,00, perdão. Tá com 70% de desconto, e eu acho que vale a pena demais da conta, viu? Então, não perca a chance de jogar o Red Dead Redemption 2. Essa versão vai vir com missões exclusivas, como missão de roubar banco, esconderijo a gangue, puro sangue inglês, bônus de talismã e medalhão, reforço de dinheiro, bônus de descontos, traje de toleiro de novo paraíso, traje de adicionais, bônus de nível, puro sangue inglês, alazão preto, e acesso gratuito ao tema de acampamento de sobrevivente. Então, é muito coisa extra, além de ser um dos maiores jogos de todos os tempos. Até hoje, Red Dead Redemption impressiona com gráficos, com história, com gameplay, mundo aberto e personagens. Cara, cada diálogo que você vai ter no Red Dead, será um diferencial. E, realmente, a história de Arthur Morgan, é uma das mais incríveis, que vocês vão ver em toda a sua vida. Tá ok? Bom, amigos, comentem aí, o que vocês acharam a respeito disso tudo, o que vocês acharam a respeito desses jogos, só coisa top, só coisa delícia. E, grande maioria deles, saem de oferta no dia 3 de março. Então, vocês ainda tem aí, cerca de 4, 5 dias para vocês comprarem esses jogos, e aproveitarem de montão. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pô, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube, não entrega um vídeo para ninguém. Então, e não esquece de deixar o seu like,